Acho que é o momento do jogo, não adianta estar aqui a esconder isso. Minha opinião, a melhor oportunidade da primeira parte é nossa, pelo penalti. No penalti, no momento que devíamos ou poderíamos ter feito o golo, no momento seguinte, se formos o golo, que é um autogolo. E para te resumir o jogo, em poucas palavras, acho que fomos pouco criativos, pouca energia e os dois golos sofridos, foram dois autogolos, traduzem aquilo que foi o jogo. A única opção que eu quero, ou que eu gostava, porque estamos a jogar contra o Palmeiras, isto não ajuda nada o Palmeiras e não é a questão do Baro Eri, que fique bem claro. Eu não tenho nada contra o Baro Eri, eu quero jogar, como eu sempre vos disse, no Allianz Parque. A nossa torcida dá-nos 30% das vitórias em casa, 30% é da nossa torcida. E aqui falta energia, não adianta. Podemos estar aqui. O problema não é o Baro Eri, nem o que já jogámos no Morumbi. O problema é como é que o Palmeiras, que luta para títulos, tem um estádio para jogar futebol e é impedido ou não pode jogar. Eu não sou político, não é essa a minha função. A única coisa que eu tenho que dizer, como já disse, já ganhámos aqui e já perdemos aqui também. Agora os nossos títulos nós ganhámos todos dentro da nossa casa. Portanto, não tem nada a ver com o Baro Eri. Acho que estou a ser muito claro à tua pergunta. O problema não é o Baro Eri. O problema é como é que nós, que lutamos para títulos, não podemos jogar em nossa casa, no Allianz Parque. É isso que eu quero. Eu não quero outra segunda. O problema não é o Baro Eri. O problema é o Allianz Parque. Como é que é possível nós não jogarmos no Allianz Parque? E se nós não jogamos no Allianz Parque? Não me cobrem para ser campeão. Hoje, até a do não, é um resultado positivo para nós. Mas tem uma situação muito mais importante, que vem acontecendo no nosso país. Tudo aquilo que vem acontecendo hoje no Rio Grande do Sul. E é fundamental, como sempre o Palmeiras fez, se posicionar à frente a isso. Só antes eu queria que vocês prestassem atenção um pouquinho em algumas coisas que nós gostaríamos sempre de colocar. Será que o parar, será que pararmos o futebol, ele será a solução para todos esses problemas? Será que todas aquelas pessoas que dependem do futebol seriam capazes de suportar um período de não futebol? Será que todos aqueles trabalhadores que dependem exclusivamente do que está em torno do futebol seriam capazes de suportar esse momento? Será que os clubes menores seriam capazes de suportar essa situação? Nós tivemos um exemplo recente, que foi a questão pandêmica. E sabemos quantos clubes sofreram quando pararam o futebol. Será que é a melhor forma de nós ajudarmos o Rio Grande do Sul? O representante do Palmeiras, o Anderson Barros, falando sobre a situação das equipes do Rio Grande do Sul, de toda a catástrofe que está acontecendo por lá. Queria ouvir a sua opinião também, o quanto você acha que isso pode interferir no campeonato, não apenas no desempenho dos clubes gaúchos, mas também se fala ainda numa paralisação. Ele colocou que o Palmeiras é contra essa paralisação. A minha opinião é a opinião do clube, mas mais do que tudo isso, claro que estamos, e eu particularmente estou muito solidário com tudo o que está a acontecer no Rio Grande do Sul, mas como disse, essa não é a minha função. E se alguém precisar de ajuda, fale com a Comambol, porque a Comambol pelo menos toma decisões. Não passa a responsabilidade a ninguém, preciso tomar decisões. Quem tem cargos, como eu tenho, tem que tomar decisões, sejam elas boas ou más, mas tem que as tomar. É por isso que nós estamos nestes cargos. Mas mais do que isso, total solidariedade, como eu já disse, total compreensão, ouvir quem temos que ouvir, e o que é isso que eu vos tenho a dizer. Tenho um carinho que é o que eu posso fazer e ajudarmos da forma que pudermos. Eu só, a única coisa que eu peço é que as pessoas que têm que tomar decisões, que pensem, e que pensem na melhor forma de continuar a ajudar aquelas pessoas. E se a melhor forma for parar, que se pare. Se a melhor forma for continuar, que se continue. E com isso, o Neto não gostou nada da postura do Palmeiras em relação à paralisação do futebol. Bora ver. Se o senhor tem mãe lá, o senhor tem mãe lá, o senhor tem pai lá, o senhor tem filho lá, o senhor tem alguém que morreu lá, o senhor tem ente querido lá, o que o futebol é mais importante? Um mês. O que o senhor pensa? É uma opinião sua. Vamos lá, vai parar o futebol um mês e qual o problema? Os clubes todos têm dinheiro, todos os clubes têm patrocinador, todos nós aqui não estamos com enchente, nós não estamos aqui arregaçados, como está o Rio Grande do Sul. Como é que você pode falar uma besteira dessa? Um cara competente como você, um cara que não apareceu muito, e é um baita do dirigente, e é uma opinião sua que eu respeito. Mas a minha opinião também é minha. Eu não sei a da Lívia, eu não sei a do Marília, não sei a do Fernando, eu não sei a do Salve, cada um tem a sua opinião. E que todos nós ajudamos através do Fernando Praça. Será que a gente precisa ter futebol durante um mês? Será que a gente não pode parar um mês? Será que o São Paulo não pode, o Palmeiras não pode, o Coríntia não pode, a primeira divisão não pode parar um mês, a arbitragem não pode. Quem vai passar fome parando um mês? Realmente, eles podem não parar agora, mas daqui para frente, por exemplo, 10 rodadas, um time vai estar com, sei lá, 20 jogos, e o Grêmio e o Inter vão estar com 8, 7 jogos só. Do futebol, quem vai passar fome? Quem que vai ter problema? Ninguém. Ninguém. Porque todas as federações são ricas. A CBF é rica. O que não pode é isso. Um mês. Ah, mas você não pensa no Grêmio? Se você fosse dirigente no Grêmio, se você fosse dirigente do Juventude, ou do Internacional, ah, mas aí vocês não pensam no time da segunda divisão, né? Não. Vocês não pensam na segunda divisão do Campeonato Gaúcho, da terceira divisão, da quarta divisão. Como é que eles viajam? Como é que eles saem? Sabe quanto tempo demora um caminhão para chegar aí, um ônibus para chegar aí, para dar toda a comida, água, tudo que tem que fazer? Será que vocês não percebem que o futebol não representa absolutamente nada num momento como esse? O futebol é só futebol. E comercialmente, o que tem de dinheiro, os clubes grandes da primeira divisão, da segunda, está tudo bem. E da terceira? E da quarta? Você sabe quantas pessoas que aí estão, fazem parte do futebol? Você sabe quantas pessoas do Grêmio, do Inter, do Juventude, como é que eles podem jogar futebol? Como é que eles largam a mãe, o pai, o irmão, os amigos, os avós, as escolas que eles estudaram? Como é que eles têm a capacidade de largar o seu povo? Você está de brincadeira achar isso? Então não precisa nem mandar avião, meu irmão. Não precisa mandar avião para lá. Não precisa mandar avião com mantimento, então. Se você acha que tem que ter futebol depois disso, você acha que o Grêmio vai voltar a jogar quando? O Internacional vai jogar quando? A equipe do Juventude vai jogar quando? Quando que vai jogar os times da segunda divisão? Como é que eles conseguem ir almoçar, jantar, levar os filhos para a escola? Você acha que o jogador de futebol não tem mãe doente? Não tem pai pro cadeirante? Não tem irmão? Deficiente visual? Não tem filhos na escola? Não tem dívida para pagar? Você acha que os roupeiros do Internacional, de todos os times do Sul, os roupeiros têm condições de ter um carro? Você acha que os massagistas têm a mesma condição de um jogador de futebol? Você acha que o massagista tem a mesma condição de um jogador de futebol? Que pode pegar, que pode levar seu carro blindado, que pode ir lá ajudar. Olha o que o Dunga faz. Ninguém nesse país, ninguém faz o que o Dunga faz. O futebol já demonstrou diversas vezes que o futebol não é só futebol. Pô, para 30 dias, velho. O Atlético Mineiro treinou, encheu o estádio, arrecadou dinheiro, arrecadou água, mantimentos, remédio. Para um mês, para um mês e se coloca em lugar do outro, sinta a dor do outro. Os torcedores do Vitória... Da paralisação. Os torcedores do Vitória fizeram uma fila enorme para poder ajudar o outro. Ele tem a oportunidade de falar o que o Palmeiras decidiu, como funcionário, eu vou acatar. Agora, eu, Abel Ferreira, aí ele dá a opinião dele. Mas eu acho que se posicionar é bom justamente para evitar... É, realmente, né? Ele concordou antes mesmo de saber o que o cara tinha falado, o diretor. Essas rusgas depois...